Como aqui me encontro por mais uma vez diante da natureza com o pássaro preto baianinho é a segunda vez que ele está fazendo esse trajeto nesta mesma localidade estou trazendo ele se percebe-se que agora ele está mais solto entendeu analisa o corpo dele tem alguém soltando fogos por aí na área mas isso não incomoda é lá do outro lado da pedreira e o baianinho está aqui que veio me ajudar a buscar um pouco mais de conhecimento para compartilhar com vocês do canal eu já tinha me referido através de uma cachoeira pequena que tem aqui na frente mas hoje eu fui lá para ver se ia gravar lá mas desistir porque está entulhada está cheia de troncos de árvores madeira derrubada nova fizeram uma tragédia eu nem filmei desistir então vim para essa área voltando ao nosso assunto como aqui uma área verde considerada pela prefeitura ninguém pode construir mais aonde você está vendo aos níveis de casas estão todas feitas ao destino máximo dessa localidade está tudo pronto ninguém mais vai construir aqui porque a prefeitura não permite como eu vou sair um pouco para dar uma olhada no visual para vocês terem noção essa é uma parte do vale aqui então suas casas estão tudo demarcada aqui ninguém pode construir essa área verde tudo área verde então é aqui que realmente eu aproveitei neste momento que eu vou perder essa área pelo fato de estar mudando para um novo apartamento então aqui fica como uma área de visita a qualquer momento eu posso vir fazer uma gravação nessa área outra vez porque a área é muito bonita aqui é o final da minha rua esta é a minha rua então como a área me permite minha casa lá em cima então aqui olha só que área maravilhosa tudo área verde não tem eu e os passarinheiros que de vez em quando faz isso aqui tem um criador de curióli canário sempre eu trago eles aqui a gente vem conversar mas expõe a gaiola mas põe aqui no chão não entra não adentra aqui nesse setor para trazer a tranquilidade ea felicidade dos passos eu já chamei eles para mim pendurar eles nunca vieram por isso que eu tomei a iniciativa e vim sozinho nessa área espetacular que eu tenho aqui tudo lugar para suporte de gaiolas pode ser sincero se eu achasse uma turma de passarinheiros boa quisesse fazer uma roda aqui um rodeio aqui um dia de domingo ou uma tarde um final de tarde em treinamento trazer os passos tudo aqui pra gente pendurar gancho eu provvenciei pra isso eu colocaria aqui uma roda de uma galera de criador de picharro pássaro preto curioca tudo junto pássaro missabiá todos os pássaros entendeu para poder vir realmente ficar numa localidade dessa uma tarde seria muito gostoso tem bar tem mercadinho tem tudo aqui perto rapaz padaria tudo para vocês aproveitar e tirar o lazer se agendar comigo aí a gente faz uma brincadeira aí galera fica à disposição mas o fator é cuidar dos pássaros esta é uma das formas que cuido como aí arraspei botei um pouco de bichão de milho e quirela aqui da ração dos espaço preto chegou algumas pombas ficou aqui por perto mas viu conversando saíram e a natureza ela é sábia e ela nos ensina o que é que acontece nesse momento a natureza precisa ter alguém que proteja e alguém vai proteger a natureza tem que estar armado armado com o benefício da natureza não armado para fazer bobagens fazer a defesa da natureza não deixar ninguém agredir ou destruir o botar fogo fazer esse tipo de coisa preservar os ambientes então aos poucos quando você fizer isso duas três vezes o seu pássaro vai se soltando pássaro preto picharro sabiá corrupião qualquer ave eles adoram estar na natureza cara final de tarde ou final da manhã ou amanhecer do dia porque porque são os melhores horários deles trocar de 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 conversa como nós ser humanos deles trocar de cantoria com a natureza e com quem está ali envolvido a eles sempre lançando uma voz diferenciada para ele escutar e ele chama ele fala eles escuta eles trocam de línguas de palavras e a gente fica só apreciando explorando dele mas a realidade é que você precisa dar esta cobertura para suas aves saindo do seu bairro de sua localidade residencial para quebrar a rotina de monotonia que vocês causa nos pássaros porque todos os dias vocês limpam a gaiola baixo a gaiola limpa lava se possível troca água troca comida volta e põe no mesmo prédio a onde ele dorme onde ele fica o dia todo porque você tem uma rotina de trabalho diferente meu amigo você trabalha você sai sete ou oito horas da manhã para trabalhar de acordo a carga horária de cada um desses criadores ele tem que analisar e planejar para fazer isso uma hora mais cedo com tempo suficiente que ele possa pegar seus pássaros e dá uma caminhada de cinco a dez minutos é muito boa se fizer isso 15 minutos no máximo porque ele vai trabalhar e se ele vai trabalhar ele vai deixar o pássaro dele feliz em casa ele não vai estar presente mas quando ele chegar ele vai encontrar o pássaro mais alegre mais tranquilo que ele chega cinco seis sete horas da noite então quando ele acendeu a luz em casa o pássaro vai retribuir com canto vai fazer aquela rupiada e tal vai falar com ele então você chega ali aproveita desse momento dá mais uma lava um grilo alguma coisa de prenda para esse pássaro que é sete ou oito horas da noite depois deixa ele dormir sossegado tranquilo no outro dia de manhã se você puder fazer isso faça se não puder faça no terceiro dia consecutivo primeiro segundo o terceiro ou pula um dia sim um dia não em dias alternado ou semana sim ou semana não semanas alternada se você fizer isso da mesma forma está beneficiando seu pássaro você está realmente contribuindo com a natureza porque ele está indo buscar um pouco do conhecimento que a natureza oferece ele aqui está ouvindo o bem tv ele está ouvindo chamados de mansabiá por aqui por baixo tem uns corucutiu ali sei lá como é que chamam tem uns azulzinho que é o aquele set com saíra o tizil olha lá o tizil lá no fundo meu é que não dá pra gente ver mal ouvindo safado cantar mas só eu estou alcançando a câmera não alcança ele está pulando lá no fundo daquela árvore lá no buqueirão lá embaixo então o pássaro fica em observação ele quer retribuir e lançar o canto dele na natureza também se você deu essa oportunidade daí a pouco ele abre o bico e começa a cantar veja que ele só está curioso olhando não é preto chama preto só chamando ele está ansioso ainda agora ele estava pulando de um puleiro para outro e o ele fazia ficar batendo com as asas e isso significa que ele estava feliz ele estava querendo realmente voar na natureza mas eu não vou abrir a porta como não abrir né uma outra coisa a respeito dos puleiros meu amigo tem muita gente que bota uma gaiola com dois puleiros no mínimo de uma gaiola é três puleiros meu amigo todos armados na posição triângulo em cima um no meio em cima e dois nas laterais direita e a esquerda é a maneira mais correta de você usar os puleiros e que os puleiros estejam sempre limpo meu amigo não deixe o puleiro sujo cheio de cocô porque vai causar infecção e observe que puleiros têm posição e grossuras diferenciadas um puleiro lateral tem que ser mais fino próximo da cocheira o outro puleiro da cocheira de água um puleiro mais grosso e o puleiro de dormir é o mais fino possível porque o pássaro precisa entrelaçar os pés os dedos um entre os outros e aí é a fórmula correta do pássaro dormir com segurança porque ele trava o pé como nós puxamos o freio de mão de um carro o pássaro preto o canário a sabiá principalmente sabia o picharro todas as aves tem mania de levantar o pé esquerdo e dormir com o pé direito no puleiro delas que arreia o peito sob o puleiro e um dos pés seguro travado ali é como nós puxar o freio de mão do carro fica seguro e o outro é na sequência fica encolhido na posição de que quando ele leva um susto alguma coisa esse pé é o pé do impulso é o pé que ele vai bater no puleiro e fazer a arrancada para se defender da presa que está vindo da da do como é que se diz para se defender do ataque de um gavião uma coruja um cabureiro o susto do dono alguém que assusta ele ele está preparado para isso então essa que é a reação do animal você tem que ajudar ele se proteger dessa forma o que é que você vai fazer dando esse apoio para eles mudando os puleiros e botando um grosso um fino e um médio são três classificação para os puleiros e o dia inteiro ele passa a pula para um puleiro fino sabe que tem que fechar o pé todo pula para o médio fechou o pé a metade pula para o fino mais fino então ele tem que fechar o pé inteiro eu costumo usar cabo de vassoura no principal puleiro o grosso que é a grossura dimensão do picharro um pássaro preto do assabiá eles pegam e tem uma pegada muito boa nesse tipo de madeira roliças elas tendo limpa bem tratada eu costumo botar uma lixa de aço lixa de ferro envolvida nela porque ela mesmo já vai podando porque o pássaro vai fechando a unha em um abrindo no outro e aí nessa passagem ele tem como ir lixando a ponta de suas unhas as unhas não cresce tanto quanto você vê muito espaço ali com os pés cheio de calo de fezes secas ressecadas com aqueles caroços de inflamações então isso é que é o problema evita isso entendeu o que vai fazer isso é manter a gaiola limpa e a água da cocheira sendo lavada duas ou três vezes por dia o pássaro fica realmente limpo com a gaiola limpa puleiro limpo então galera é desse jeito que eu posso me integrar diretamente à disposição de vocês para estar respondendo diretamente no canal porque o trabalho impede muito das consequências de responder com precisão na hora da necessidade sua que quer entrar em contato comigo recebeu um passo agora o passo está acidentado como prestar o primeiro socorro então você comprou um passo agora alguém te deu um pássaro porque não tinha com que criar não sabia criar não tem como criar passou para você que é criador de passarinho então cara você tem dúvida sobre aquele passo que nunca criou ele então para mim se dá uma resposta urgente precisa eu tenho que estar realmente integrado e interagindo no canal o tempo todo esse é que é o grande motivo por isso é que eu peço para vocês não deixe de assinar meus vídeos dê uma força para ver se a gente dá mais uma estrutura nesse canal porque dentro da situação melhorando o canal eu me desloco daqui vou buscar informação para você no amazonas dentro das matas lá em minas gerais vou pegar informação e de pássaro qualquer um dos pássaro que entra no meu canal termina eu interessando pelo tal do picharro que é um cara que eu não sou muito fã mas termina eu também me doando ao sujeito pela o número de fã que tem porque ele tem uma conquista muito grande eu não sou flamenguista sou botafoguense no rio de janeiro mas o flamengo tem uma massa muito grande o botafogo também tem uma bela massa mas em são paulo eu sou corintiano de coração cara então o coritiano quero lhe dizer que a massa coritiana hoje supera a massa do do flamengo flamengo o ídolo é rico é zico o corinthias tem vários ídolos flamengo só gerou zico que foi o outro meu deus é romário passou pelo flamengo alguns isso não me importa o nosso assunto do passo então isso eu quero dizer porque pega uma massa dessa e se misturar passo preto e picharro pode passo preto sabiá pode todas as aves na natureza ela realmente tira o conhecimento e as instruções da natureza e ela quer que você compartilhe o proteja a natureza porque a fonte de alimentação delas não destrói a gente encontrou uma árvore na sua casa no quintal vai lá e joga as festas do seu passarinho quando ele paga a aula proteja nela na época você faz eu cultivo um pé de tomate cultivo um pé de machista cultivo um pé de melancia em benefício das árvores porque porque não vai agrotóxico gente eu não boto nada de herbicida vou tratar com produtos naturais com o próprio cravo da índia dá para você tirar qualquer tipo de pulgão praga essas coisas formiga qualquer troço que venha para poder prejudicar a natureza daquele ambiente ou daquela vegetação que está sobrevivendo um pé de pimpino você cultiva ele um pé de tomate você cultiva mas para quem está os seus pássaros cara um pé de pimentão cultivo os seus pássaros não vai agrotóxico porque na natureza hoje os animais alimenta de tudo que encontra hoje muitos animais morrem dentro das roças porque o proprietário acabou de infectar de como é de fazer uma aplicação de herbicida para poder os pássaros não bicar as roças as frutas é e aí eles precisam colher lógico mas a os pássaros que faz parte dessa natureza que vive saneando não tem o direito porque o proprietário vai lá e faz isso faz a aplicação de herbicida e mata as águas gente para não ficar um vídeo muito longo eu vou finalizar assine meu canal um abraço e fique com deus gente que deus nos acompanhe e nos demais sabedoria